Fala galera, sejam bem-vindos ao Relíquia Nerd, estamos aqui hoje para fazer o react do novo trailer da season de fevereiro que acabou de sair nesse momento, acabamos inclusive de participar lá dos mestres do snap do Venom, galera que quiser dar uma conferida depois lá no canal dele fica aí a recomendação, mas antes da gente começar fica o pedido também, estamos gravando isso aqui ao vivo, então se você quiser ver isso e muito mais, compareça na live, pessoal do YouTube, se inscrevam, estamos crescendo ali, graças a Deus, é você aí que está apoiando o meu trabalho, e vou dizer, tem novidade aqui, muito maneira, algumas coisas foram nerfadas, outras não, mas não importa, a season de fevereiro de 2024 está incrível, ou pelo menos a galera está muito animada para isso, e vamos ver aqui agora o porquê, vambora! Olha ele, olha ele! É isso, Ordem Negra! É temático, aliás. É Ben Brode, de Second Dinner, e eu estou tão feliz que todos pudessem fazer isso para um ritual mensal, uma nova temporada de Marvel Snaps! Eu sei que nós gostaríamos de manter segredos por aqui, mas essa próxima sezão fechou alguns dos mais mortos e mortos do lado negro da força, exato. O lado negro da força, exato. O Ordem Black, esses assassinatos alienos foram recrutados personalmente pelos titãs do Mad Titan Thanos. E veja, Black Swan, a nova guerra da força do Earth-136, ela era mais barata e recebeu ali um pequeno nerf, e agora ela é 3-5. Black Swan é a melhor proposta de Thanos, para aclamar todas as seis Infinity Stones. Então, em Marvel Snaps, quando você joga Black Swan, você pode jogar as Infinity Stones, e aí você pode jogar tudo de graça. Não, 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 né? Ela é 3-6 para a sua deck Thanos. Oh, pera. A revelação das nossas fechas sacredas não vai assumir o Mad Titan. Isso é apenas uma legenda urbanas. Nesta sezão, há caras de Arboleta que lançam em cada semana. Começando com Super Giant. Ela é um psíquico de mentalmente possuir múltiplos objetivos. A cartinha vai balançar o método, eu vou dizer pra vocês, uma das melhores desse mês. Cara, todas as cartas não podem ser reveladas no turno seguinte, todas, sem exceção. Suze do oponente, que é a melhor parte. Exato, contra Leech, contra Aniquilador, entre outras. Esse cidadão aí, ele tinha uma indestrutibilidade, deveria ter mantido isso na carta. Eu não sei o que tiraram isso do efeito, mas... Ok. Detalhe que ele também pode cair ali pro Shang, né? O Corvus também é uma carta muito incrível. Essa carta, eu acho, vai ser uma das melhores. Cara, é energia máxima. É muito forte isso. É, é uma energia máxima, mas não é muita energia, tá doido. A Proxima Midnight é basicamente uma... Eu zoei no Mestres do Snap, mas ele é basicamente um Wolverine de luxo, chat. Oh, e ela, obviamente, trabalha muito bem em atingir com o seu velho irmão, Corvus Clave. Ok. E aí, novas locações. O Vortex Negro e o Santuário 2, que, aliás, o... O efeito foi invertido aqui, o trailer tá errado, tá chato? Eles corrigiram isso no Discord. Mas é o mesmo efeito, é só que um efeito é num local e o outro é no outro, né? Acontece. O estagiário cagou aqui, de leve. Cara, essas variantes do Paz tão incríveis. A zoeira. Agora temos os álbuns novos, com novos emotes e tal. E as variantes fodonas que tão vindo, né? Álbum Pixel é sacanagem, na moral. Então é isso, chat. Esse é o trailer da Black Order. Vai vir aí agora em fevereiro. Mano, nossa, tem muita coisa maneira vindo. Agora, vai ser tão incrível quanto a gente espera? A gente só vai descobrir na hora que vir, né? Porque, como todo mundo sabe, quando anunciaram a Season de Janeiro, a gente viu as cartas que tinham os efeitos. Ah, meu Deus, que foda. Não sei o que, mas na hora, na prática, não era lá grandes coisas. O legal é que nós temos, além disso ali, umas novidades legais com o Paz, como as skins fodonas que tão vindo. Mas... É, sei lá, mano. Tem algumas coisas interessantes. Mas, enfim, o jogo tem muito skin, o FOMO tá aí pra isso. Mas, enfim, vamos ver, né? Eu não sei se eu pego esse passe. Vou falar pra vocês, mas tá interessante e tentador, vamos dizer assim. Lembrando, o passe vem sempre na primeira terça-feira do mês. E, no caso, ele vai vir ali dia 6, terça-feira, ok? Então, a galera que tá afim de pegar, já fica esperto ali pra pegar o seu passe. E se você vai pegar ou não, é o que eu quero saber. Você vai pegar esse passe? Fala nos comentários aí pra mim, que eu quero ver. Eu não sei se eu vou pegar toda a dúvida, mas eu quero saber a sua opinião. Você vai pegar ou não vai pegar? É isso. Esse é o vídeo. Fica aí o convite mais uma vez, se quem quiser aparecer. Estamos gravando isso aqui na minha live. O link vai estar na tela na descrição. O pessoal do YouTube, se inscrevam. Estamos crescendo. Graças a Deus é você que tá apoiando o meu trabalho. Meu amigo, essa season promete. Agora, vamos ver se eles vão entregar a altura. Então, é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E a gente se vê ao vivo ou na próxima. Até mais. Fui.